Pura Semente, eu acho que essa música é do Marquinho Satã Interpretada aqui nessa música por Tereza Cristina e Seu Jorge Coisa mais linda aí, segunda gravação Música 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 Valeu! Eu fiz uns arranjos nas músicas aí só pra mostrar o que pode ser feito nos acordes E aproveito pra dizer que eu tenho mais de 50 vídeos aí Ensinando em vários tipos de acordes, acordes diminutas como eu fiz aqui Acorde menor com a sexta, acordes com sétima, tudo aqui com sétima Maiores, menores, como é que faz essas fílulas Eu fazendo nesses 50 vídeos aí, cada vídeo de 5 a 7 minutos E ensinando, quem quiser adquirir já toca bem Só quer adquirir como fazer isso aí é só me adicionar aí no Facebook e me procurar, valeu! E aí E aí E aí E aí